Música Estou aqui no Champs-Élysées de Paris, local sofisticado, e acabo de descobrir uma agência da Irã Air. Vou tentar descolar uma passagem para o Irã. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Música Eu acho que deve ter um pouco de informação, porque, você sabe, que o Irã não é muito conhecido para os brasileiros, não é? O melhor é que você vai ver uma agência de viajo, porque eles vão poder vender o billete de avião, mais o hotel, mais os visas, eles vão se preocupar de tudo. Ah, sim? Eu vou te dar uma agência Mastratian. Qual é a melhor época para ir ao Irã? Qual é o Réveillon? Est-ce que há o Noel? Est-ce que há? É, sim Onde vai ver essa agência de viajo, eles vão poder vender as informações da Irã Air. Preto aqui? É, é. É apenas a vista da Avenida de Champs-Élysées, na Avenida de Fri e Blanc, é apenas depois. Ah, sim? Eles vão poder vender todas as informações. O funcionário da Irã Air não quis dar nenhuma informação, não quis saber de nada. Ele mandou a gente procurar essa agência de viagem aí. Deixa eu ver se aí os caras conseguem resolver o meu problema. Eu tenho que ir para o Irã ainda hoje. Eu sou um ministro Brésiliano, e eu sou interesse para conhecer o Irã. Entendem? Para conhecer o Irã. Eu me disse que aqui temos de viagem e todas as coisas para ir ao Irã. É possível ir para o Irã? É possível ir para onde? Ou ir para o Irã? É possível ir para o Irã? É possível ir para o Irã? Não tem problema? De qual ponto de vista? Eu vou pedir um visa? Um visa? Eu acho que eu não sou religioso. Então, primeiro, eu preciso ir para o Irã. E qual é a melhor época para ir para o Irã? É possível ir para o Irã? É possível ir para o Irã. gonna new forma para ir para o Irã. Então, é possível ir para o Irã. Não tem problema para ir para o Irã. Isso aí é mais queira ir para o Irã. É possível ir para o Irã? É possível ir para reculo de estás gravata? É possível ir para o Irã. E todas as mulheres lá são religiosas. Se você quiser ir buscar as mulheres, não é em Irã que vai... Ah, sim? Não é em Irã que vai ler. Não é em Irã que vai ler? Não, não. Não? Não. E mesmo se nós não temos o sistema político de Irã, nós poderíamos visitar. Sim, mas... Isso depende de porquê você quer ir. Não, não. Eu sou curioso de conhecer o país de Irã. Sim, mas não tem fim, olha. Não é bom ir? Isso depende do que você quer. Isso depende do que você quer. Não, eu sou curioso. Eu sou um país que... Bom, então, ir para pedir autorização para o Ambasado. Um museu. Sim. E outra coisa que eu quero saber, se nós poderíamos visitar os templos, os museus... Sim, há alguns museus. Sim, sim. Sim, há alguns históricos e tudo isso. E nós poderíamos visitar as instalações atômicas? Ah, isso eu não sei. As instalações atômicas, não. Não? Pois é, pessoal, então vocês viram. Os caras têm uma má vontade danada. Eu não posso conhecer o Irã. Não posso conhecer as mulherzinhas gostosas do Irã. Entendeu? Não posso visitar as praias do Irã. E muito menos as instalações atômicas do Irã. É um problema. É... Mas... Não sei, né? Ele falou para eu tentar o visto lá na Embaixada do Irã. Mas eu não sei se eles vão dar um visto para um cacete. Valeu. Valeu.